Você sabe todos os documentos que precisa para viajar para a Europa? Então assista esse vídeo até o final para não esquecer de nada. Passaporte válido, com pelo menos 6 meses de validade. Passagem de saída. Não precisa ser necessariamente uma passagem de volta para o Brasil, mas sim uma passagem de saída do país que você está entrando, ou uma passagem de saída do Espaço Schengen. Comprovante de hospedagem, que pode ser em hostel, Airbnb, casa de algum parente ou amigo, indicando o nome do lugar, endereço e a quantidade de dias que você vai ficar lá. Comprovante de renda. Para provar que você tem dinheiro suficiente para se manter durante a sua estadia naquele país. Seguro viagem. Os países do Espaço Schengen pedem cobertura mínima de 30 mil euros para as despesas médicas e hospitalares. Outros países da Europa não têm seguro viagem como documento obrigatório. Então confirme no site da embaixada. Um visto. A partir de 2024, todos os brasileiros que não têm passaporte europeu ou um visto Schengen vão precisar solicitar online o ETIAS, que custa 7 euros para embarcar para a Europa. Uma coisa importante para chegar na Europa sem passar perrengue é o eSIM da OlaFly. Ele vai te dar acesso à internet rápida e ilimitada para mais de 30 países na Europa sem precisar ficar trocando de chip toda hora. Use o meu cupom VIDAMOCHILEIRA e ganhe 5% de desconto em qualquer um dos planos.